E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer todo mundo que tá se inscrevendo no canal e todo mundo que me apoia na loja, se você quiser dar essa força pra mim é só vir aqui em loja de item e apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Acabei de trazer pra vocês todos os locais aí de moedas roxas de XP dessa semana 4 e agora eu vou trazer pra vocês os locais das moedas verdes de XP, moçada, vai ser 4 moedas verdes XP nessa semana 4 também, beleza? Vou mostrar pra vocês o local certinho que você vai ter que cair e pegar essas moedas. Então moçada, eu vou trazer pra vocês, eu trouxe pra vocês todas as moedas verde XP, agora eu vou trazer todas as moedas verdes, beleza? A primeira moeda verde XP tem a doca desleixada, vai ficar nessa cabana aqui em cima, beleza? Já vou cair ali, já vou mostrar pra vocês o local certinho que vai ter essa moeda verde XP aí, são 4 moedas verdes XP na semana 4 também, beleza? Desculpa um pouquinho travar o computador, o computador é um pouquinho ruim aí, tá? Mas eu vou trazer pra vocês o local certinho. Então tem essa cabana aqui onde tem uma discoteca aqui, ó, vai ficar debaixo da escada, beleza? Vou ali e já vou mostrar pra vocês o primeiro local aí que você pode vir aqui e já pegar a moeda verde XP da semana 4 que já foi liberada, beleza? Tem um somzinho aqui, ver se eu encontro ela aqui. Aqui, ó, beleza? Então tá atrás dessa escada aqui, nessa parte aqui. Então aqui é o primeiro local de moeda verde XP dessa semana 4. Vamos pegar ela aqui. Olha lá, pode ver que são 4 moedas verdes XP. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros locais de moedas verdes XP. Então a segunda moeda verde XP vai estar aqui no Lago da Preguiça, tá moçada? Vou cair aqui e já vou mostrar pra vocês certinho onde vai estar a segunda moeda verde XP, beleza? Então vamos caindo aqui. Então moçada, tem aqui o poço de gasolina aqui, onde que eu caí aqui. É só você vir aqui em diante aqui, ó. Vendo onde que tá aqui esse prédio aqui, ó. No pé dessa montanha aqui, ó. Vai estar a segunda moeda verde de XP, moçada, beleza? Já tô mostrando aqui pra vocês, vou mostrar aqui, ó. Bem nessa localização aqui no Lago da Preguiça. É o segundo local aí que você vai encontrar essa moeda verde XP nessa semana 4. E o terceiro local de moedas verdes XP fica aqui perto de onde nós pegamos a roxa, moçada. Então vou cair ali e já vou mostrar pra vocês o terceiro local aí. E você pode vir pegar essas moedas de XP da semana 4, beleza? Então, vem aqui onde nós pegamos a roxa aqui no pé dessa montanha e vai ficar aqui perto, aqui, ó. Aqui perto dessas árvores aqui. Vou cair aqui e já vou mostrar pra vocês certinho o local aí onde vai estar a moeda verde de XP aí dessa semana 4, beleza? Então deixa eu cair aqui e já vou encontrar ela aqui e já vou mostrar pra vocês. Vamos ver se é aqui ou no outro local ali. É ela aí que eu já vou mostrar pra vocês aqui, moçada. Ficou as travadas aí, então é aqui mesmo, beleza? Bem aqui nessa região aqui, ó, nós encontramos a roxa ali perto. Aqui já fica o terceiro local de moeda verde XP aqui perto do parque agradável, beleza? Vamos catar aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto e último local aí de moeda verde XP dessa semana 4. E o último local de moeda verde XP da semana 4, agora eu descobri o nome aqui, é Bobinas Traiçoeira. Vai ficar aqui perto, beleza? Então, peraí, desculpa, eu travo um pouquinho. Então nós catamos a roxa aqui que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Então a quarta vai estar aqui perto dessa árvore aqui, perto de bobinas Traiçoeira, moçada. Então aqui é o quarto local de moeda verde dessa semana 4 aí. Então vai ser só 4 mesmo essa semana. Se eu souber aí onde vai estar as azuis aí também, se tiver dourada, eu já vou postar no canal daqui a pouquinho pra vocês, beleza? Então vamos cair aqui e já vamos pegar a última moeda verde XP aqui. Deixa eu ver se eu já vejo ela aqui. Era pra ela estar aqui, né, moçada? Ah, já tava perdendo ela aqui. Então tá aqui no pé dessa árvore, beleza? Tem bobinas Traiçoeira, então aqui, último local de moeda verde aí dessa semana 4. Beleza? Tomar que esse vídeo tem ajudado vocês. Se ajudou, se inscreva no canal aí, moçada. Muita gente vê o vídeo e não se inscreve. Deixa like no vídeo aí pra ajudar, recomendar pra outras pessoas. E um forte abraço e fico com Deus. E um forte abraço.